O vazio sanitário, de acordo com a portaria número 306, é o período definido e contínuo em que não se pode manter plantas vivas de soja em uma determinada área. Este período deve ser de pelo menos 90 dias, sem a cultura e sem plantas voluntárias no campo. E em todo o estado do Maranhão, o período finaliza próximo dia 30 de setembro. O período dispõe sobre as ações de caráter técnico-administrativas e medidas fitossanitárias obrigatórias, visando a prevenção, controle e erradicação da ferrugem asiática da soja no estado do Maranhão. Determina três períodos de observação do vazio sanitário e semeadura, dividido em três regiões produtoras. O vazio sanitário da soja é aquele período de ausência de plantas vivas de soja no campo. Isso com o objetivo de diminuir a incidência do fungo que causa a ferrugem asiática, que é uma das principais doenças que acomete a cultura da soja, podendo causar prejuízos até de 90%, caso ela não seja controlada. No ano na safra lá de 2006 e 2007, os próprios produtores procuraram a AGED para estabelecer o vazio sanitário aqui no estado do Maranhão. De lá para cá o fungo foi bem controlado e agora esse ano nós tivemos uma novidade, o Maranhão ficou com três regiões de vazio sanitário. Aqui no sul do estado, na nossa regional de Bausa, que compreende 13 municípios, nós ficamos com o período de 3 de julho a 30 de setembro. Ou seja, nosso período realmente vai encerrar agora 30 de setembro. Nas fiscalizações nós tivemos apoio aí da regional de São João dos Patos, vieram fiscais de São João dos Patos, já foram fiscalizadas mais de 50 propriedades aqui na regional. As fiscalizações ainda continuam até o dia 30. Até o momento nós tivemos apenas uma autuação, foi encontrada apenas uma irregularidade em todas essas fiscalizações realizadas aqui durante o vazio sanitário da soja no sul do estado do Maranhão. Durante o período do vazio sanitário da soja não é permitido ter qualquer planta de soja viva na área. As medidas fitossanitárias são obrigatórias, tanto para prevenção, controle e erradicação da ferrugem asiática da soja em todo o estado do Maranhão. Em Balsas, até o momento, mais de 50 propriedades já foram fiscalizadas e apenas uma foi autuada. A GED está realizando fiscalizações desta medida sanitária, visando cumprir o que determina a portaria. Uma vez que a adoção do período de vazio sanitário na cultura da soja tem se mostrado como a alternativa mais viável para conter a disseminação e consequentes prejuízos causados pelo fungo da ferrugem asiática. Lembrando a todos que nós temos quatro situações durante o vazio. Nós temos aquele pessoal que faz a pesquisa com soja ou que planta soja para sementes. Esses devem, 60 dias antes de iniciar o vazio sanitário da soja, procurar o escritório da GED, fazer um requerimento, pedindo uma autorização para passar o período do vazio sanitário com essa cultura no seu sistema de irrigação. Temos aqueles que vão cultivar culturas não hospedeiras, por exemplo, o trigo, que está muito forte aqui na nossa região. Temos também o milho, que não é uma cultura hospedeira da ferrugem asiática. Esses fazem apenas um comunicado simples que vão utilizar o seu sistema de irrigação com essas culturas. Temos aquele que vai plantar o feijão. Sabemos que o feijão é uma cultura hospedeira, né? Ele também deve fazer um requerimento, solicitar uma autorização junto à GED. A importância socioeconômica da cultura e sua expansão expressiva no Estado subsidia a necessidade dos produtores cadastrarem anualmente suas propriedades e suas respectivas unidades de produção, junto ao escritório regional ou local da GED nos municípios. Sabemos que estamos esperando aí uma safra recorde nesse ano, 151 milhões de toneladas de grão que vão ser produzidos no país esse ano. E o vazio sanitário é para isso, né? Para diminuir a incidência do fungo, que causa a ferrugem, que é uma das principais doenças que acomete a cultura da soja. Esse ano nós tivemos chuvas intensas ali no município de Riachão. Então, tivemos uma pressão muito grande da ferrugem asiática, propriedades que perderam aí até 18 sacos por hectare. Isso é o que a GED não quer, né? Por isso da importância do vazio sanitário da soja. Por isso que eu alerto mais uma vez ao agricultor que faça o vazio sanitário de forma bem correta, para que na próxima safra a gente não tenha essa pressão do fungo que causa a ferrugem asiática.